No Brasil de 1931, a mulher elegante veste-se como as francesas, pinta-se como as estrelas de cinema e dança tico-tico no fubá. O sucesso é imediato. Cinco filmes em Hollywood, entre eles Escola de Sereias, Esther Williams e Copacabana com Carmen Miranda. Setenta anos depois, o sucesso continua. Zequinha de Abreu. Mil novecentos e cinquenta e sete. Sob o comando dos arquitetos Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, uma legião de trabalhadores, os candangos e duzentas máquinas dão início à construção de Brasília. Enquanto isso, Caíme canta para as criancinhas pegarem o sono. O carnaval de 67 teve um encanto especial. O país inteiro cantou pela primeira vez Máscara Negra, uma das marchas mais bonitas que já existiram. Janete Clare estreia na Globo, Anastácia, Mulher Sem Destino, com Leila Diniz e Henrique Martins. Máscara Negra continua linda. Obrigado, Zequete. Mais de mil palhaços no salão. Mil novecentos e sessenta e dois. Brasil bicampeão do mundo. No Carnegie Hall, em Nova Iorque, o lançamento da bossa nova para os americanos. Em Cannes, o pagador de promessas de Anselmo Duarte conquista a Palma de Ouro, o grande prêmio do festival. Um maestro vê o rio lá de cima e abre o coração. Rio de sol, de céu, de bar. Mais um minuto estaremos no Galeão. Copacabana. Copacabana. 49 é um ano de estreias. Carnaval no fogo com o mal encarado José Lio Gói e a bela Delay de Chioso. Emilinha Borba explode com Chiquita Bacana. Valdir Azevedo compõe Brasília e Linho. Se afastou. Na jornada já estava conversando com alguém de respeito. E ao ouvir o grande choro, eu meti os peitos. Deixei o camarada falando sozinho. Passei, pulei, pisei a pele e acabei. E nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileiro. Diga aí, Marçalho! Austrália, terça-feira. Um time nota 10. São as meninas da seleção australiana de futebol. Sucesso!